Porque hoje, sexta-feira, é dia de festa, é dia de alegria, e hoje aqui com a gente, Taciso Digital! Roda o sol, menino! Bota furando! Aí, vai! Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, virei um só minuto, perdi você, conhece alguém que jogou fora de amante, Trocou-me, mas eu joguei, e já trocou o grande amor por um instante, não ensinei, mas eu troquei, Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Eu quero pra sempre por fazer, uma aventura por uma paixão, Péssimo negócio, coração, como é que você faz um negócio desse? Eu quero pra sempre por fazer, uma aventura por uma paixão, Eu quero pra sempre por fazer, ela falou que não quer mais conversar, agora a dor que começa, Eu vou pra me virar, Erika, eu levo pra definir, Eu precisei de me trazer, te conquistar, e de uma ação errada, pra te perder, Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, e eu só me conto, perdi você, conhece alguém que jogou fora de amante, E Sabe o dia, eu quero pra sempre, euerinência e eu te devia pra sempre, Porque você acha que você faz um negócio desse? Together I syllables que eu tenho para sempre, eu peguei tanto, perdi você, conhece alguém que jogou fora de amante, O tempo que eu farei tanto tempo pra sempre, seta grande gangue, De um pouquinho minha, ele vai para sempre, Gente,女agem, eu falei que eu sei lá, Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Ative o sininho. O que é isso? 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 O que é isso?